Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, mais um momento gostoso, um momento de estar com você, podendo aí na sua casa conversar sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco, nas nossas redes sociais, pelas suas sugestões de temas aqui para o nosso programa. Isso é muito legal, porque o que a gente quer é exatamente falar sobre questões que possam ajudar você e tornar a sua vida melhor. Vida melhor significa vida com mais qualidade. E vida com mais qualidade significa a gente se aproximar da vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus desejou e preparou para cada um de nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, você que tem entendido a nossa missão de abençoar vidas, de alcançar pessoas, levando o amor de Jesus, apresentando o nosso Jesus. E é por isso que você ora por nós e nos ajuda financeiramente. Que o Senhor te retribua de forma plena, de forma abundante, com bênçãos não apenas espirituais, mas também bênçãos materiais, para que você possa continuar aí com uma vida dedicada, com uma vida de obediência ao Senhor, semeando para que as boas novas de Cristo cheguem a todas as pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aí conosco, agora no Cabeça Pra Cima. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema demandado por vocês, e a gente sentiu necessidade realmente de falar. Você sabe o que é a cefaleia? Pois é, a cefaleia é o nome científico da nossa tão conhecida, tão popular dor de cabeça. E você, tem dor de cabeça? Já teve dor de cabeça? Nunca teve uma dor de cabeça? Mas olha só, estudos comprovam que 90%, 90% da população mundial já teve ou vai ter um episódio de dor de cabeça. Então, se você ainda não teve, pode de repente estar aí na fila daqueles que ainda passarão por essa questão, por esse problema. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos então te trazer informações relevantes sobre cefaleia. Começamos com o nosso informativo. Talvez não haja no mundo quem nunca tenha sentido uma dor de cabeça. Depois de um dia agitado e estressante, é possível que a pessoa volte para casa com a cabeça pesada e dolorida, resultado da tensão em certos músculos. O estresse, a fome e o esforço visual são as principais causas de dor de cabeça, segundo um estudo feito pelo laboratório suíço Nicomed. Já uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia aponta que 87% dos entrevistados sofrem de enxaqueca. 81% se automedicam para tratar dor. Também é comum que as pessoas, cerca de 50%, aceitem a indicação de remédios feita por não profissionais. O auxílio de médicos para tratar o sintoma é uma opção para 61% dos entrevistados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas sofrem ou já sofreram com dor de cabeça. O diagnóstico dos diferentes tipos de cefaleia começa pelo levantamento da história do paciente e pelo exame clínico e neurológico com o objetivo de determinar as causas e as características da dor. Alguns exames de sangue e de imagem como ressonância magnética, tomografia de crânio e eletroencefalograma podem ser necessários para estabelecer um diagnóstico diferencial. Isso é, né? A gente está vendo aí cefaleia, dor de cabeça, uma doença, se é que a gente pode chamar assim, que afeta muita gente e a gente precisa cuidar. Porque ela acontece desde fatores simples até fatores que precisam de total atenção nossa. É por isso que a gente precisa ouvir a opinião e a informação de especialistas. E é para isso que a gente recebe hoje aqui no estúdio a Norma Fleming. Norma é neurologista e também membro da Academia Brasileira de Neurologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente de volta. Obrigada pelo convite. Falar sobre cefaleia é necessário, né, Norma? Muitíssimo, porque a educação continuada da própria população melhora muito a busca pelo tratamento, a melhora do comportamento em linhas gerais que vão diminuir o problema da dor, né? E a dor de cabeça em particular, que é o nosso tema de hoje. Verdade, isso aí. Vamos já já entrar no detalhe dessa história toda. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Tá bom? Também conosco a querida Mara Argento, nutricionista, professor universitário e gerente de segurança alimentar e nutricional. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente também, Norma. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Sempre bom, sempre bom ter você aqui, né? Muito obrigada. Sempre bom. E até porque alimentação é um dos fatores, assim, é muito importante nessa questão da dor de cabeça, né? É verdade. Tanto desencadeia quanto uma má alimentação, mas com uma alimentação bem saudável, ela consegue reverter essa situação ou prevenir, né? Olha só. Então, vamos conhecer aí esses impactos da alimentação, né? Em que momentos que ela ajuda e em que momentos que ela atrapalha nessa questão da dor de cabeça, né? Uma doença muito comum... A gente pode chamar de doença? Dor de cabeça é o quê? É uma doença, é uma síndrome, é o quê? A dor de cabeça ou cefaleia primária são doenças. E as secundárias são sintomas de doenças. São duas coisas completamente diferentes. Pois é. É porque a gente fica... né? Tô com dor de cabeça, mas aí... O que acontece é que as cefaleias primárias, que são aquelas que a gente tem como doença em si, é onde está incluída a cefaleia hipotensional e a enxaqueca, que foi dito 85% da população com enxaqueca, não. 17% da população, em cada 117 pessoas terão ou tem enxaqueca. A enxaqueca é a mais falada porque é a mais incapacitante, não. Quem tem enxaqueca entende quando a gente diz isso. Porque por ser uma tempestade cortical cerebral, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Então, é incapacitante. Não é simplesmente estar com uma dor de cabeça, como aquela do cansaço, do estresse, né? Ou do resfriado, são cefaleias diferentes. A da enxaqueca é extremamente capacitante, é uma cefaleia unilateral, geralmente, né? Pulsátil, moderada forte, ela piora com qualquer movimento, então a pessoa procura ficar quietinha. Na maioria das vezes tem náusea e pode até ter vômito e a luz e o barulho incomodam muitíssimo. Então, é aquela coisa clássica, né? A pessoa quer deitar, fechar os olhos, ficar no escurinho, que ninguém fale com ela. Porque realmente... Quer virar estátua. É, porque qualquer estímulo exacerba muitíssimo a dor. Então, a pessoa busca o silêncio absoluto, a falta de estímulo sonoro, visual, pelo nariz, cheiro também incomoda, não só dispara como incomoda. Então, é uma situação realmente muito incapacitante. Pois é, mas aí a gente tem, né, essa questão, mas dor de cabeça, você de repente está super bem e começa, e de repente começa a piorar. Mulheres têm mais dor de cabeça do que homens? Sim, sim. Sim, a enxaqueca, sim. Três mulheres para um homem. Mas a enxaqueca, e no geral? No geral, quer dizer, acaba tendo um pouco mais, porque as primárias, elas são mais comuns nas mulheres, com exceção da cefaleia em salvas. Então, se você for botar em todo o espectro de cefaleias, você tem, mas as cefaleias secundárias, elas existem tanto no homem quanto na mulher. E uma coisa interessante é que quem tem enxaqueca, tem a genética para ter, então geralmente quando vai ter uma cefaleia de qualquer outra origem, se ela é infecciosa, inflamatória, ou por uma doença sistêmica, ou até por uma doença vascular cerebral, ou por um tumor, ela pode aparecer como se fosse uma enxaqueca. Mas então é importante o quê? A pessoa saber que se aquela cefaleia está diferente, eu tenho cefaleia sempre, mas essa está esquisita, está diferente. Tem que procurar uma unidade de emergência, porque pode ser um sinal de alerta. Mara, a gente está falando aqui muito da enxaqueca, né? E realmente é uma doença, um negócio que incomoda demais, né? A alimentação pode ajudar, pode evitar, pode controlar a enxaqueca? Pode. Através da alimentação é possível dar uma controlada, depende também do grau, depende da causa, né? Bem, mas se for uma questão voltada à alimentação, tem que fazer algumas adequações. Agora, o que eu vou estar mostrando, o que eu vou estar mencionando, são coisas em média. Então, a população é, em média, quando consome uma quantidade maior de café, de chá preto, de bebidas de refrigerante à base de cola, pode ser também que venha a desenvolver a dor de cabeça, em quantidade mais elevada. Determinados outros alimentos ricos em gordura, aditivos, conforme o tempero pronto, né? Não é esse tempero natural, é um tempero pronto. Alguns alimentos que são ultraprocessados, que têm, de repente, alguma substância a mais, essa substância, que é o glutamato monossódico, que dá um sabor e é até viciante, de certa forma, pode também promover essa alteração e conduzir a essa dor de cabeça. Então, alguns alimentos, como chocolate também, bebida alcoólica, frutas cítricas, no caso da laranja, da lima, limão, até tangerina, podem, em alguns organismos, conduzir isso à dor de cabeça. E aí, tem os outros que favorecem, que vão, de repente, prevenir, ou até mesmo, pode ser até como uma forma de curar. Mas a gente tem que ter um certo controle. Isso é de um modo geral. Mas existem algumas pessoas que, de repente, vão tomar café o dia inteiro e não vão estar sentindo. Apesar de ser, aí a gente tem um elemento que é a cafeína, né? Então, isso é perigoso. Isso seria uma coisa rara. Normalmente, esse é um tipo de alimento que poderia estar condicionando até mesmo a frequência em cefaleia. Essa é uma questão, assim, bem delicada, né? Porque eu imagino que vocês sempre vão falar, e os médicos sempre falam assim, Ó, isso é um padrão geral, né? Mas cada pessoa tem que olhar o seu caso e identificar o seu caso, porque tem uma coisa que é comum, mas, de repente, a gente vai querer ir no comum, só que não resolve, porque não se enquadra. Porque nós somos indivíduos, né? Deus fez cada um bem diferente do outro, né? Quer dizer, tem um padrão, tem uma forma, mas cada um tem a sua própria receita e não se confunde. Por isso que tem que conversar com o médico, tem que entender qual é o seu perfil, qual é a causa e tratar individualmente, né? Não pode ficar usando coisas genéricas aqui no tempo todo. Você estava falando em, como é que é a dor de cabeça, né? Você falou bastante aqui da enxaqueca, mas além da enxaqueca... Quais são as outras primárias? É, isso. Olha só, são quatro grandes grupos. O primeiro grupo, o grupo das enxaquecas, com todos os seus subtipos. O segundo grupo é das cefaleias tipo tensionais, com todos os seus subtipos. Lembrar que a palavra tensional não é de tensão emocional, nem necessariamente tensão muscular. Pode ser. Por isso foi colocada a palavra tipo na frente da palavra tensão, para tirar a qualificação fisiopatológica, né? Desse diagnóstico. As chamadas cefaleias trigemino-autonômicas, que são cefaleias, são as piores. E elas cursam com sinais autonômicos de lacrimejamento, pitose palpebral, nariz entupido, são mais raras. A pior está aqui, que é a cefaleia em salvas, mas comum em homens. E o quarto grupo são as diversas, que é a cefaleia hípnica do sono, cefaleia do esforço físico, da tosse, da atividade sexual. Essas três que eu falei, a maioria é desse grupo quatro, mas a gente, quando você tiver isso, você tem que procurar uma emergência, porque você primeiro tem que afastar se é um sangramento cerebral, se há uma hipertensão grave, o que é, para depois, então, entrar no grupo quatro. Então, as do grupo quatro, elas precisam ser excluídas da secundária. E aí, a secundária, o céu é o limite. São 200 tipos diferentes de dor, né? Por isso, né? Essa é uma variedade tão grande, por isso que parece que é até raro a gente encontrar alguém que não tenha tido uma dor de cabeça. Exatamente, é um sintoma de inúmeras doenças. Criança tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça. E é engraçado, assim, engraçado. Nem sei se seria a palavra adequada, mas a criança pode ter uma enxaqueca de um jeito, com uma apresentação diferente da do adulto. Ela pode ter uma dor abdominal, ou pode ter mesmo dor de cabeça. A característica na criança é que ela dura menos tempo. Por exemplo, uma crise de enxaqueca numa criança pode durar uma hora. Ela fica quietinha, dorme. Pronto, não precisa nem tomar remédio. Mas o problema é que os pais, às vezes, não acreditam, porque como o estresse é o fator desencadente mais comum, aí, na hora que a criança tem prova na escola, não quer ir à escola, está com dor de cabeça, os pais acham que ela está arrumando, né? Não, então a gente deve dar atenção à queixa da criança também. Eu ouvi há muito tempo, Celeste, desculpe, há muito tempo eu ouvi um senhor, é um leigo, e alguém dizia assim, eu estou com uma dor de cabeça, e ele falou, alguma coisa te preocupa? E essa pessoa falou, é, realmente, eu estou preocupada com uma coisa. Desliga um pouco, não toma remédio, desliga um pouco. E é uma coisa interessante, passado um tempo, eu perguntei para a pessoa, e aí, melhorou? Eu não estou sentindo mais. Então, aquela preocupação, aquela tensão toda, é possível isso, doutora? Olha, sim. Como é isso? Sim, aí você está falando de um tema que a gente pode olhar em vários ângulos, né? Sim. Depende do que você tem geneticamente para desenvolver. Por exemplo, se você tem uma enxaqueca, o estresse é o principal. Apesar de ser uma cefaleia 3 para 1 nas mulheres, da menstruação ser um desencadiante, a questão hormonal ser importante, a gente observa que o estresse ultrapassa a quantidade de pessoas tendo como gatilho isto, na dor, né? Mas você pode ter uma cefaleia hipotensional, você pode ter até uma colocação na cabeça do seu problema, porque, na verdade, se você está muito impactado com alguma situação, tem que sair, entre aspas, por algum lugar. Então, é muito comum que saia pela cabeça, como tem gente que tem lombalgia, é aquele nosso tendão de Aquiles, né? Algumas pessoas têm na cervical, outras na lombar, outras na cabeça, quer dizer, são várias formas de olhar o mesmo problema, estresse. E aí, dentro desse aspecto, mais uma vez, né, o que você já citou e o teu exemplo acho que confirma, muitas vezes se a criança, ela está falando isso antecedendo a uma atividade de um pouco mais de tensão, é bom prestar atenção, sim, né? Isso. É bom ouvir porque... Porque é muito incapacitante. E porque, de repente, isso começa a mostrar algum probleminha, quem sabe, né, que está lá e que precisa já ser acompanhado, precisa já ser olhado para evitar, cuidado, para evitar questões mais sérias, questões futuras, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e eu queria, no retorno, já começar a entender o seguinte, existem fatores que antecedem a cefaleia, algumas coisas, ou ela é o sinal de alerta, ou existem alguns fatores que já podem antecipar, especialmente quando a gente fala, né, daquelas decorrentes de má alimentação. E a outra coisa, a dor de cabeça, ela tem lugar certo ou, dependendo da origem, do motivo dessa dor de cabeça, ela pode acontecer em diferentes lugares? Às vezes tem a dor de cabeça que acontece aqui, a dor de cabeça que é atrás, como é que é essa história, né? O lugar já é uma dica do tipo, do problema da dor de cabeça? Logo depois do intervalo, vamos lá. Aí, gente, hoje aqui a gente está conversando sobre cefaleia. Você já teve cefaleia e dor de cabeça, já? Pois é, né? Cefaleia é o nome científico aí da dor de cabeça. Tem outro nome? Não, não, né? Cefaleia mesmo, né? Cefaleia é o dor de cabeça, como a gente conhece. Existem sintomas que, ou, assim, você vai ter uma dor de cabeça, ela dá sinais antes? Especialmente quando a gente fala de comida, né? Às vezes você come muito, pá, pá, pá. Essa dor de cabeça de comida, ela dá sinais antes? Pode ser que dê, talvez dê alguma dor abdominal, tendo uma relação. Não, mas aí a gente tem que prestar atenção. E com relação às crianças, que a doutora Norma falou a respeito das crianças, né? As crianças hoje, elas estão assim, no foco, né? A alimentação está sendo muito direcionada para elas. O prazer, né? O desenvolver, o gosto, né? As preferências para essas crianças. Só que elas, coitadas, elas estão sendo atingidas diretamente, justamente com essa industrialização e que estão conduzindo a terem no seu organismo substâncias que vão desencadear essa dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça, ela pode estar relacionada a um comportamento, a uma alteração, mas também pela má alimentação. Sejam através dos embutidos, que são utilizados por essas crianças, salsicha, linguiça e outros embutidos, que têm nitrito, que é uma substância, que vai, que dá cor àquele alimento, essa substância poderá desencadear também a dor de cabeça. Como aquela outra substância que eu falei, que dá sabor, e isso aí está em vários biscoitos. Como a gordura trans também, que está nos biscoitos recheados. As crianças amam esse tipo de alimento. Então, não só o aumento do açúcar, mas também a concentração maior de sal. Pode desencadear também essa dor de cabeça. É uma coisa bastante comum que tem acontecido, tanto entre adultos quanto crianças. Mas, principalmente, as crianças, porque são os alimentos preferenciais delas. Então, pode ser que daqui a algum tempo, pelo consumo excessivo, frequente, essas crianças venham a desenvolver mais dor de cabeça. E, assim, porque são os preferidos, porque a gente acostuma, né? Porque a gente vai dando. A questão da praticidade... Se não der... É, não der, ela vai se acostumar com aquilo que você direcionar, né? Ao certo. Então, por isso que a gente tem que ter esse ponto de atenção. A praticidade da vida, a gente vai... É muito mais fácil, a gente vai comprar lá o pacotinho de biscoito. A brilha. A brilha já está lá, já vem separadinho, né? Com pouquinho, com mais, etc. Você já compra, prepara a lancheira. É muito mais fácil, mas não é muito melhor. Exatamente. Não é muito melhor. A gente tem, e de verdade, que prestar atenção nessa questão da alimentação. Porque paladar da criança é desenvolvido pela alimentação que é oferecida a ela, né? A família. Desde o peito, né, Mara? Com certeza. Desde o peito, desde o amamento, com certeza. Agora, eu gostaria de voltar um ponto que você perguntou se tem sinais, se há dor de cabeça. Isso, é a minha pergunta padrão aqui agora. Tem duas coisas importantes aí. Uma coisa que a gente chama de pródromo, que são condições que algumas pessoas têm 24 horas antes de ter a dor de cabeça. Uma vontade desesperada de comer açúcar, ou uma irritação, que muitas vezes se confunde na mulher com TPM. Diz, ah, TPM pode, não sei, pode ser o pródromo da chaqueca, ficar bocejando. Mas, nesse momento, você não tem o que fazer. Quer dizer, você pode ficar alerta de que talvez você esteja precisando de mais um descanso, desacelerar um pouco, porque ela poderá vir. Agora, o que, aí nós vamos para a segunda coisa, que é a aura enxaquecosa. A aura enxaquecosa, ela necessariamente vem antes da dor de cabeça ou não. E aí sim, na aura, o que é a aura? A aura é um sintoma cerebral, cortical, geralmente visual. A pessoa vê linhas ou vê pontos brilhantes, ou perde a visão, ou fica embaçada a visão. E aí, ela tem que durar mais do que 4 minutos e menos do que 60, para que a gente possa diferenciar isso de um ataque isquêmico transitório, cerebral, ou de uma crise epilética occipital. Então, esse tempo de duração, quem tiver isso, é importante que meça em minutos quanto o tempo dura. E, então, se for uma aura, aí sim, nessa hora você pode tomar um abortivo, que a gente chama de analgésico, e aí você não terá o desenvolvimento da crise. Abortivo da dor de cabeça, hein, gente? Abortivo da dor de cabeça, tá? É, da dor de cabeça. Botar para fora a dor de cabeça. Analgésico, vamos trocar a palavra. Isso, melhor. Analgésico. Agora aí, nós temos outro problema, porque se você tem 3 vezes por mês, 3 dias no mês, dor de cabeça, você precisa procurar um médico, porque você não pode tratar com analgésico, porque o analgésico, em excesso, piora a dor de cabeça, tornando-a crônica, mais do que 15 dias por mês e até diária. Então, é uma coisa que você pode usar, mas tem que ter um limite, você não deve usar muito. Tá tendo mais do que 3 dias, tem que fazer o outro tratamento que não é o analgésico, é o profilático. É um remédio que você vai tomar todo dia para não ter dor de cabeça e que não é o analgésico. Pois é, porque é muito comum a gente fazer isso, né? Uma dor de cabeça, toma um remedinho, vai lá, toma um analgésico, passa, daqui a pouco tem que tomar um analgésico. A gente pensa que está tratando e está piorando, né? Está incentivando ela a vir mais vezes. E essa é uma informação bacana aí, porque a gente precisa realmente ter atenção. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou colocar na frente das outras minhas. O cheiro, ele pode desencadear de cabeça? Sim, o cheiro pode ser um desencadeante. E é interessante assim, eu vou citar o meu exemplo, por exemplo. Como é que eu faço? Eu quero usar um perfume. Geralmente, os perfumes femininos, eles são muito doces e eles desencadeiam muito mais facilmente em chaqueca. Então, se você sentir o perfume, tiver um desconforto com aquele cheiro, desiste, porque aquilo vai ser um desencadeante. Geralmente, quando a gente tem chaqueca, se a gente entra em contato com o cheiro de um desinfetante em casa, de um perfume que não é bom, a gente já sabe que aquilo vai dar enchaqueca, temos que evitá-lo. Então, é daí que vem aquela elegância do perfume. O perfume não é para você entrar no elevador e contaminar o ambiente. É para que alguém que chegue perto de você sinta o perfume gostoso. Porque senão você vai desencadear a enchaqueca e um monte de gente vai entrar naquele elevador. É complicado, é complicado. E, por exemplo, remédio para dor de cabeça normal, ele pode ser usado para quem tem enchaqueca também? Olha só, primeiro que não tem dor de cabeça normal, tá? O normal é não ter dor de cabeça. Sim, mas a característica é o seguinte, a enchaqueca não responde bem aos analgésicos comuns, os analgésicos puros. Geralmente, ela precisa de uma classe específica de medicamentos, que são chamados trepitanos, que vão bloquear o mecanismo da dor ou os ergotamínicos. Mas as cefaleias normais respondem a qualquer analgésico. Comum mesmo, não precisa ser um anti-inflamatório. Eu não sei se eu consegui responder o que você queria saber. Não, é isso, né? Eu acho que é tudo que a gente está falando de que tem que olhar a causa. Isso, tem que fazer o diagnóstico da dor. E aí, por que você está com dor de cabeça? Se você tem enchaqueca, tem o medicamento certo para enchaqueca. Isso. E não você tomar qualquer um, ah, não toma um analgésicozinho, aí passa. Não vai passar, pode piorar a sua enchaqueca. Pode, por exemplo, quer ver uma outra coisa que me veio à cabeça agora? Agora, a hipertensão intraocular, que é o glaucoma, ele pode ter como sintoma uma dor aguda no olho e na cabeça. E isso é gravíssimo, porque se você não diminuir a pressão intraocular, você pode provocar cegueira. Então, olha, são tantas as coisas com dor de cabeça que não dá para você tratar no balcão da farmácia. Definitivamente não é possível. Você tem que investigar e saber por que é que você está sentindo aquilo. É um sinal de alerta. Dor de cabeça, né? A gente fala dor de cabeça, já vimos que tem vários tipos, mas quais são os níveis de risco de uma dor de cabeça? Olha só, tem o que a gente chama de sinal de alerta, o red flags, o bandeiras vermelhas. Quais são eles? Por exemplo, já disse um aqui, você tem uma cefaleia nova, diferente da que você tem. Isso é uma bandeira vermelha. É uma cefaleia que nunca teve dor de cabeça comum, começa a ter dor de cabeça depois dos 50 anos, constante nessa região. Isso é um sinal de alerta, pode ser uma arterite temporal, que é uma urgência neurológica. Você tem um sinal neurológico junto com a dor de cabeça, ou perde a consciência, ou seja, algum sintoma diferente. Isso é um sinal de alerta. Ou uma cefaleia que acontece no esforço, como eu falei. Independente de qual seja, na tosse, numa atividade física, ou até mesmo na atividade sexual. Se é a primeira vez que você está tendo, você tem que investigar isso. Porque você pode ter até um aneurisma, que pode romper com o esforço físico. Então, são sinais diferentes na sua dor, uma dor diferente. Tem que investigar o que é. A gente sempre vê isso mesmo, a questão de alimentação, nesse processo de dor de cabeça, nessa questão toda. Porque muitas vezes você vai, você se excede, às vezes até uma comida saudável, mas mesmo a comida saudável tem limite de volume. E você começa a comer muito, começa a se sentir mal e daqui a pouco vem a dor de cabeça. E que a gente busca tratar, às vezes, com ou um chazinho, ou um efervescente. Essa questão toda. Qual a sua recomendação em termos de uma alimentação que ela possa ajudar efetivamente a tratar? Ou, você tinha colocado isso, né, alimentos, a tratar a cefaleia, a evitar a dor de cabeça. Isso. Um dos alimentos bem comuns mesmo, e a gente fala aí, é a questão da água. Então, a hidratação. Então, é o ponto, é o principal, hidratar. Então, a água, ela é, assim, um elemento muito importante para o organismo. Não só porque vai estar tirando também essas substâncias, que são substâncias tóxicas, conduzindo aonde necessário, para a sua metabolização. Mas também a hidratação, quando a gente pensa na questão da qualidade, né, da necessidade, da metabolização dentro da célula. Bem, então, a água, água, se hidratar bastante. É, também não buscar essa hidratação através das bebidas, outros tipos de bebidas, como refrigerante, quanto, é, essas outras substâncias a mais. Utilizar, sim, os chás, né, chás específicos. Lembrando-se que o chá preto é um desicadeante, a dor de cabeça, mas um chá de camomila, erva cidreira, erva doce, pode estar contribuindo na redução. É, tá preferindo os alimentos mais naturais possíveis, evitar a industrialização, evitar os temperos artificiais, industrializados, e aí dar preferência aos temperos naturais. A gente tem várias ervas aí que a gente pode estar utilizando. Reduzir o sal, não é tirar o sal, reduzir o sal. Então, utilizar o chocolate, mais chocolate meio amargo ou amargo, a 70%, é possível, já que ele também vai levar à produção de serotonina, que isso também é um fator que poderá estar protegendo nessa questão do desencadeamento da cefaleia. Banana, banana tem bastante triptofano. A banana, ela vai desencadear, quer dizer, o triptofano vai desencadear a produção de serotonina, que também poderá até mesmo reduzir essa dor de cabeça ou prevenir. Frutas, de um modo geral, pensando nessas frutas cítricas, no caso limão, tangerina, laranja, conforme eu falei, está evitando. Procurar ter uma alimentação mais saudável. Não tem que criar muitas coisas. Agora, os alimentos integrais, eles contribuem bastante nessa proteção do organismo contra essa dor de cabeça. Ou até mesmo na questão da... não vai curar, né? Aí, associado às medidas que a doutora Norma está falando, poderá contribuir bastante. Tia é um alimento que já tem um tempo no mercado, mas também pode contribuir também nessa prevenção. Então, está utilizando na alimentação esses produtos integrais. A gente está tão acostumado a consumir produtos refinados, né? Eu acho que a gente tem que começar... Quem nunca comeu um arroz integral, coma arroz integral. Coma essa massa integral. Procurar conduzir a isso. O pão integral. Porque essas sementes, né? Elas oferecem para a gente substâncias que vão estar favorecendo a ter uma qualidade melhor desse organismo e também uma qualidade melhor do que poderá acontecer a nível cerebral. Além disso, é importante estar vendo o funcionamento do intestino. O intestino tem uma relação muito grande com todo o nosso organismo. Essa flora intestinal, que é chamada hoje de microbiota intestinal, essa flora intestinal tem que estar bastante protegida. Então, com isso, é fazer o uso de alimentos apropriados. Quando eu jogo muita industrialização ali, eu acabo atrapalhando. E o que você está colocando, porque muitas vezes, quando o teu intestino não funciona bem, né? Você começa a ficar com o intestino preso, essa coisa toda. É quase que, eu diria, natural, na sequência, você ter uma dor de cabeça, né? Ter um mal-estar, né? Ter um mal-estar, né? Então, a constipação é algo tão frequente na sua vida que se acostuma. E não é isso, não é o esperado. O esperado é que todas as etapas aconteçam. E para que esse intestino esteja bem funcionando a contento, para que possa ter um bom aproveitamento dos alimentos que ali vão chegar. Então, se você tem uma constipação, começa a mexer na alimentação, né? Começa a mudar, comer mais fibra, etc. Aqueles alimentos que podem te ajudar a melhorar o funcionamento do intestino, porque isso vai ajudar no organismo como um todo e evitar a cefaleia, com certeza. Isso aí. Vamos lá, já precisa ir para o intervalo. Então, vamos para o intervalo e a gente volta já. Já. Pois é, né? A gente falando aqui sobre dor de cabeça. E aí, você? Você vive com dor de cabeça? Nunca procurou um médico para ver? Só vive tomando analgésico? Então, já está na hora de parar, né? Você já viu que essa história de tomar analgésico e parar a dor de cabeça, a gente está aqui dando comidinha para ela. Está alimentando a dor, fazendo com que ela permaneça aparecendo. Então, para de tomar remédio aí, vai procurar um médico para você entender o que está causando a sua dor de cabeça, né? E a gente está vendo aqui tantos motivos diferentes, né? Um negócio que é muito comum, mas a gente precisa evitar. Comum é que não tem dor de cabeça comum, né, Norma? Aprendi. Normal. 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 Dor de cabeça, nada, né? Dor nunca pode ser normal. Dor é um sinal de alerta, né? E a gente tem que correr atrás, verificar, dar atenção, lembrando que se sua criança, né, estiver aí dizendo que está com dor de cabeça, mesmo que você esteja percebendo que é assim, parecendo que é uma manhazinha, começa a dar atenção, começa a ver se é manha de verdade ou quem sabe é um sinal de alerta que a gente precisa realmente ter atenção. Diz uma coisa, dor de cabeça, ela tem local para dar? Dependendo de onde dói, isso pode indicar se é um problema maior, menor, etc? Com relação à gravidade, não, assim. Com relação à enxaqueca, ela geralmente é unilateral, fronto temporal, mas ela pode ser em qualquer lugar. Quando a dor é no olho, nessa região, o paciente diz, parece que é atrás do olho. Tem alguns que dizem assim, me dá vontade de enfiar uma colher e tirar o olho de tanta dor. Essa dor, com sinais autonômicos, a gente pode pensar nas trigêmeas inautonômicas, elas têm muito esse jeitão, essa característica. Ela me perguntou se a hipertensão dava sempre na nuca, não, mas geralmente a hipertensão, quando dá dor de cabeça, dá na nuca. O que é muito bom quando a pessoa, que fique bem claro, quando você tem um sinal de que a sua pressão está subindo, isso é muito bom porque serve como sinal de alerta para você. Quer dizer, você não precisa chegar a ter uma complicação grave, gravíssima da hipertensão e descobrir que estava com uma hipertensão, entendeu? Mas você pode, de vez em quando a gente vê, tem aí na internet, outro dia eu mesma compartilhei no Face um diagrama da dor de cabeça, né? E dizia assim, a dor de cabeça, se ela é frontal, é isso, se ela é aqui, é aqui, se é não sei o que, papai, se é besteira. Não, não, não é uma condição sine qua non. É que tem escrito, né, há muitos anos que a cefala é em faixa, é tensional, se ela é nesse quadrante aqui, ela enche a queca, mas, gente, pode não ser. Não é assim. Lembrem-se, cada um de nós somos diferentes. É isso aí. Faz parte do tratamento, nós entendemos a nossa dor. Isso é muito importante. É, telespectador perguntando, pressão alta gera a dor de cabeça ou é a dor de cabeça que gera a pressão? É muito interessante essa pergunta, exatamente, que gerou, inclusive, uma tese de doutorado em Ribeirão Preto de uma colega nossa, porque ela achava engraçado o que acontecia com ela e acontecia com muitos pacientes dizerem que a pressão caía durante a crise. E aí ela foi estudar isso e ela descobriu uma coisa muito interessante. Qualquer tipo de dor pode aumentar a pressão arterial, mas a enxaqueca especificamente é a diferente. Ela normalmente, quando você tem uma enxaqueca, você tem uma diminuição da pressão. Se a sua pressão sobe durante uma crise de enxaqueca, significa que você provavelmente está iniciando um quadro de hipertensão arterial. Então, acaba sendo um sinal de alerta. Muito interessante isso, né? É verdade. Se você tem uma dor lombar, uma dor de artrose no joelho, no ombro, isso vai aumentar a pressão arterial. Não necessariamente você será hipertenso. Mas na dor de cabeça, não. Na dor de cabeça é um sinal de alerta. Isso aí. Mara, você falou da importância da hidratação, né? Da questão da água aí para o organismo e até mesmo dentro desse processo. A gente já viu, tem se falado para a importância da água, até para a preservação também, a questão da memória e tudo. E estudos já indicam, os especialistas sempre falam nisso, que de repente as pessoas idosas, elas acabam não tomando água, elas acabam não sentindo sede, elas não tomam água, elas não sentem sede. E aí vai passando e acabam não consumindo mesmo a água, né? Como lidar com essa questão? Então, tem alguma forma, algum acelerador, alguma estratégia da sede para que a pessoa não deixe de tomar água? É, a sede é muito curiosa, né? Porque ela tem assim, quando a gente tem uma perda de 1% do nosso peso corporal em termos de água, né? Aí dá um alerta, né? Olha, sede. Daqui a pouco, não tem mais sede. O alerta acabou. E aí, se a pessoa não se hidratar, ela vai receber as consequências disso. Então, o alerta, é dado um alerta, mas se o indivíduo não bebe a água, daqui a pouco esse alerta não tem mais. Cessou. E aí o organismo começa a tirar de onde ele pode tirar essa água para manter o que precisa ser mantido dentro do nosso organismo. Agora, é preciso que o idoso, ou qualquer um de nós, tenhamos sempre uma águinha perto da gente. Você vai falar, você vai ter sede. Pois é. Bem, a água. É bastante legal essa coisa que, há uns anos atrás, eles criaram os produtos para atleta. E esses produtos, eles têm com água, são isotônicos, né? Então, é semelhante à água. É um líquido que onde tem sódio, potássio, medidas certas, esses elementos. Eles colocaram um sabor. Então, esse sabor faz com que o meu corredor, ele sinta a vontade de beber aquele líquido pelo sabor. Eu posso estar colocando, então, nessa água alguma substância que seja um suco. Pode que seja um suco, mas não esquecer, manter sempre essa água. Porque a água por si só, às vezes, não dá vontade de tomar, né? Então, que seja um suco, um suco natural, tá? Ou apenas a água. Mas forçar a barra, porque é preciso. E o idoso tem um ressecamento, né? E precisa manter o organismo lubrificado. Toda parte, a hidratação é precisa. A hidratação da cavidade bucal é importante para as infecções que poderão vir. Até as perdas de dente, aqueles que ainda têm seus dentes. Para que haja manutenção. É preciso, sim. Existem hábitos diários, comportamentos que podem levar à cefaleia, levar à dor de cabeça? Sim. Por exemplo, ficar muitas horas no videogame, a garotada. Ou muitas horas numa posição viciosa, estudando. Se você puser o seu pescoço numa posição inadequada, você pode acabar disparando uma cervicalgia. Para a cabeça, quando é cervical alta, vai dar dor de cabeça. Então, a gente tem que ter bons hábitos também posturais. Porque a postura também interfere na dor. É um desencadente. Você vai gerar alterações estruturais no corpo e você vai gerar dor de cabeça. Dormir bem, faz a cabeça. Na verdade, o ideal é que você tenha tudo dentro de uma coisa mais organizada, né? Então, não pular a refeição, ter horário para comer, porque a hipoglicemia dá dor de cabeça. Dormir um número de horas adequado. Tem gente que se dormir mais tem dor de cabeça ou menos. Então, a gente deve respeitar o nosso corpo, né? Perfeito. E quais são aí os tratamentos disponíveis para a cefaleia? Olha só. Então, a gente já está falando de uma cefaleia que já está acontecendo mais do que três dias por mês. E a gente precisa tratar. Então, a primeira coisa, a gente já descobriu se há nesse paciente um desencadente que possa ser retirado, alimentar ou qualquer coisa. Fizemos essa parte toda, então vamos para a medicação. Existem grupos medicamentosos que são tomados diariamente para elevar o sistema analgésico central que cai. E por isso a pessoa tem mais dor de cabeça. Então, a gente usa antidepressivo, detalhe. A palavra é antidepressivo, mas a gente não usa na dose antidepressiva. Porque se a gente quer um remédio para aumentar a serotonina, são os antidepressivos. Então, por isso que a gente lança a mão dos antidepressivos. Ou alguns remédios utilizados para pressão elevada, hipertensão arterial, mas não porque a pessoa esteja hipertensa. Novamente, porque a gente quer modular os neurotransmissores cerebrais. A gente pode usar remédio também usado para vertigem, que são os bloqueadores de canal de cálcio. E esses são os mais comuns. E anticonvulsivantes, remédios para epilepsia. Mas lembrem que essa é a nomenclatura da classe, mas ninguém está dizendo que vai tratar epilepsia, ou que vai tratar depressão, ou que vai tratar hipertensão ou a vertigem. E aí o médico escolhe pela descrição e pelas comorbidades, por exemplo, um paciente está com enxaqueca e é hipertenso. É óbvio que o ideal é você escolher um anti-hipertensivo que funcione para enxaqueca também. Você está com uma melancolia, uma depressão, e você vem usando, utilizando um antidepressivo, que não é bom para a dor, conversar com o psiquiatra, que tal a gente trocar por esse? Ou então, iniciar com dose baixa. Enfim, vai depender, cada um é cada um. Portanto, existem os medicamentos e tal, existe a alimentação, existem os corretivos, mas não dá para pegar a receita do amigo, que deu certo. Não, com certeza não. Impossível isso. E fazer um mapa da dor de cabeça, isso é importante falar também. Porque eu falei no número 3, ele não vem à toa do nada, vem de estudos, né? Então, você começou a tomar muito analgésico, estou com dor de cabeça. Começa a anotar num mapinha, na sua agenda, ou num calendário de papel, os dias que você tem dor de cabeça e às vezes você vai se dar conta que você está tendo dor. Três, quatro vezes por semana, e não pode, isso é ruim, isso vai degradar, está cronificando. E assim, qual é o ponto de alerta, né? Você vai ver que vai estar tendo dor de cabeça duas ou três vezes por semana, duas ou três vezes por mês. Qual é o volume dessa dor que significaria aí um sinal de alerta, né? Diz assim, ó, é melhor já começar a consultar um médico. Olha só, mesmo que você tenha uma cefaleia leve e diária, você tem que procurar um médico, porque não é normal ter dor de cabeça. Se você está tendo dor de cabeça, lembra que você pode ter dor de cabeça por gripe, você pode ter dor de cabeça por refração ocular, por alteração cervical, que são as cefaleias secundárias, ou ter causas mais graves. Então, não é só a cefaleia intensíssima que deve levar você a procurar um médico, mas a frequência da cefaleia, não é normal ter cefaleia todo dia, mesmo que seja leve. Eu acho que eu consegui responder, né? Acho que sim, ainda fico, não tem todo dia, mas começa a ter todo mês, começa a ter... É, essa frequência semanal... O que começa a ser frequente, não é legal, né? A gente tem que olhar. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, né? Tenho que ir para o intervalo, né? E já é nosso último intervalo. Então, vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima É interessante, porque sempre que a gente vai, assim, estartar um tema, um assunto qualquer, são tantas perguntas, né? São tantas coisas para a gente falar, e a gente tem que, aí, controlar a ansiedade para saber que a gente não vai falar sobre tudo. Mas a gente vai falar aqui sobre as dicas e aquelas questões mais importantes para que você fique ligado, para que você possa já ir tendo atenção para aquilo que precisa de efetiva atenção. E aí, a gente vai buscar mais informações. Por exemplo, se você quiser falar mais sobre cefaleia, manda as perguntas pra gente. A gente vai, aí, olhar e ver a condição da gente fazer um outro programa para responder pontualmente as questões que você tenha, né? A gente, hoje, teve uma conversa, assim, super rica, bastante diversificada, com dados gerais, e já estamos no final do programa. Tenho que encerrar. Encerrar o programa. E eu gosto de encerrar com um recadinho de vocês, né? A mensagem final de vocês aí, para o telespectador, o telespectador, é função desse tema. Um tema que a gente está conversando hoje, porque tivemos vários pedidos mesmo para falar sobre isso. Vamos falar sobre dor de cabeça, falar sobre cefaleia. Estamos aqui com os nossos especialistas. Mara, seu recadinho final, Mara. É, o recado final fica, então, para a questão de melhorar a alimentação. Uma coisa que eu não falei foi a respeito da gengibre, a utilização de gengibre. É também da soja na alimentação, fazer essa introdução. Cuidados com os queijos e vinhos, porque tantos os queijos bem amarelos podem conduzir a essa dor de cabeça. Vinho também. Algumas pessoas consomem determinado tipo de vinho. Quando mistura, acaba com outro vinho, acaba dando essa dor de cabeça. Outras não, apenas com o mesmo vinho, ela consegue desenvolver também. Então, tem bastante atenção se hidratar e não esquecer de uma coisa que a gente não comentou aqui. Atividade física. Atividade física. É, para dar uma relaxada. Quem sabe não consegue ficar sem essa dor de cabeça também. Boa alimentação, atividade física, procurar um bom profissional, né? É isso aí. E aí, medicação quando necessário. Bacana. Legal. Seu recadinho, Mara. Meu recadinho é, nunca tratem a dor de cabeça no balcão da farmácia. Procurem um médico para fazer o diagnóstico correto. Tenham uma vida saudável. Prática de atividade física constante. Evitem os desencadentes que vocês sabem que o são para vocês. E durmam o suficiente. E procurem lidar bem com o estresse. Verdade, né? Se dê chance, né? De, dentro das pressões da vida, você poder dizer não, você tem um tempo para você. Você ter um tempo de folga, né? Um tempo para meditar, um tempo para falar com Deus, um tempo para usufruir, né? Individamente. Isso ajuda. Isso nos dá mais gás, né? Isso aumenta a serotonina. Aumenta muito. Com certeza. E pode reduzir a dor de cabeça, eu acho. Muitíssimo obrigada, queridas, pela presença de vocês e pelo excelente papo aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada você também. A gente termina o programa sempre com boa música e DN1 canta para a gente no programa de hoje. Bye. Cuidado com a boca Com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Se não for pra abençoar Não vale nada Só será feliz o que falar A boa palavra Palavras tem força Sobre nossas vidas A boa palavra Caminho é saída Palavras tem força Sobre nossas vidas Palavras tem força Não voltam a sear Só vou dizer palavras 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 que podem salvar A poder das palavras 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 que eu vou falar Se vou dizer palavras 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 que podem curar A poder das palavras 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 que eu vou falar Oh, oh A poder das palavras Oh, oh A poder das palavras Cuidado com a boca Cuidado com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Se não for pra abençoar Não vale nada Só será feliz o que falar A boa palavra Palavras tem força Sobre nossas vidas A boa palavra Caminho é saída Palavras tem força Mude, tente mudar Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Amém